Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Volkswagen Taos, que não deverá ter uma versão esportiva revelada pelo próprio executivo. A gente vai falar quem foi o executivo, o motivo pelo qual não tem a versão esportiva e a gente vai falar também um pouco da situação do Taos perante seus concorrentes, que é o Compass, é o Toyota Corolla Cross, enfim. Deixe o seu like e se inscreva no canal, realmente é muito importante aqui para a gente. Estamos aí crescendo cada dia mais. A nossa meta agora é chegar a 21 mil inscritos, então conto muito com a sua ajuda. Faltam aí menos de 40 pessoas, então deixe aquela força. Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora! A marca trabalha nas novas gerações de Tiguan e do Atlas, com motores mais potentes, mas não tem planos para um Taos com motor 2.0 turbo, né? Que seria muito interessante, principalmente aqui no nosso mercado. Mas vamos falar disso agora para vocês. A Volkswagen está planejando mexer na sua linha de SUVs nos Estados Unidos em breve, já iniciando os trabalhos para a próxima geração do de Tiguan e do Atlas, né? Que é uma linha ainda maior. Henry N. Schaffer, caramba, é o nome alemão, tá? Provavelmente pronunciei errado. Mas ele é o vice-presidente sênior de estratégias e produtos do grupo Volkswagen da América. Ele deu uma entrevista ao Carbus e comentou que os utilitários podem ficar mais potentes, porém descartou a ideia de ter um Taos mais esportivo. Bom, começando com o Volkswagen Taos, que pode, por ser um modelo que já temos aqui no Brasil, o vice-presidente disse que é muito improvável que o SUV médio receba uma versão esportiva. O motivo seria a proposta do modelo de ser uma opção com bom preço de entrada. É um dos modelos mais baratos, tá? Lá nos Estados Unidos, aqui que tudo fica muito caro, né? E isso é mais barato com tecnologia, personalidade, economia de combustível e, ainda assim, com um bom motor. Foi o primeiro carro da Volkswagen nos Estados Unidos a usar o motor 1.5 TSI, coisa que a gente nem tem, né? A gente tá com um motor antigo desse, que é o motor 1.4 TSI. Isso pode ser um balde de água fria pra quem esperava ver um Taos GTI, né? Seria muito interessante. Eu era uma dessas pessoas. Desde antes do lançamento do carro, ouvimos aí rumores de que a Volkswagen estudava oferecer uma variante com motor 2.0 turbo e tração integral. Assim, né, teria que ser projetado a divisão da América Latina para como o Polo GTS, o Virtus GTS, aconteceu. Mesmo que a reestilização ainda não tenha chegado aqui ao Brasil, a próxima geração do Volkswagen Tiguan está em desenvolvimento, tá? O vice-presidente disse que o SUV médio terá um sucessor nos Estados Unidos com motor mais potente, abre aspas pra ele, tá? Se vai ser uma versão R, talvez não, mas posso te dizer que haverá um derivado na Tiguan, no estado do... No Tiguan, né? Na linha Tiguan. Com um pouco mais de força e um pouco mais emocionante. Então vai ter uma versão esportiva, pode ser GTS, pode ser R, aposto que é R, por ser questão de ser SUV, né? O executivo ainda disse que a divisão norte-americana até tentou oferecer uma versão esportiva do Tiguan atual, com planos de trazer a versão R para o país. Porém, o Tiguan R, vendido na Europa, é baseado na variante de 5 lugares, que não é vendida desde este lado do mundo, né? Lá no... Tanto aqui, no nosso... na América, não é vendido na América, vai. Onde temos somente a versão All Space, que ela é mais longa, tá? E o vice-presidente não explicou quão mais potente a Tiguan será, mas reiterou, né? Reiterou que será mais... terá mais força. Abre aspas de novo. Se será como R, com cerca aí de 100 ou 150 cavalos a mais do que a versão normal, é algo que ainda vamos decidir, mas estamos trabalhando em algo com mais potência para o Tiguan. O Atlas, né? O SUV ainda maior, receberá algumas modificações, mas não terá uma versão esportiva, tá? O vice-presidente de novo explicou que a marca quer colocar um motor que entregue um pouco mais, segundo a palavra deles mesmo. Mas sem que seja alterado o suficiente para ser um Atlas R. Um pouco mais de potência é o que a empresa quer neste momento, novamente sem revelar quantos cavalos ganhará. Teremos que esperar mais um pouco para ver a nova geração do Tiguan, a versão reestilizada, né? Produzida no México para o mercado americano estreou em 2021, então seu sucessor só apareceria aí em 2024, por aí, na melhor das hipóteses. O mesmo aconteceu com o Atlas, renovado em 2021. Enfim, galera. Essas aí as novidades, né? Do SUV da Volkswagen para o futuro. Vamos ficar de olho, mas o que aparenta é que não teremos um Taos aí, um motor 2.0. O que pode acontecer é vir um motor 1.5, né? Em alguma reestilização da vida aí para o Taos. Vamos ficar de olho. Enfim, valeu, galera, por ter assistido até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até mais.